O óleo de cozinha está presente no preparo de todas as refeições dos brasileiros. Existe o óleo de soja, de milho, girassol e também o azeite. A nutricionista Márcia Castilheri explica qual a diferença entre eles. É bem pouca. Uma vez que você fritou, que a gente fala saturou a gordura, todas elas é prejudicial. Tem dois tipos de gordura, a saturada e a insaturada. A saturada vem de origem animal. Então, na carne, leite, derivados de leite, banho de porco, óleo de dendê e o famoso óleo de coco. Isso é gordura saturada. E as frituras. Uma vez que você frita ou você aquece esses óleos, você acaba estragando ele. Então, a melhor forma de consumir é ele em natura ou tipo a salada, em salada, que aí é o azeite. O azeite é um óleo rico em ômega 9, ômega 6, de um alto teor de ômega. Mas, basicamente, todos eles têm ômega 3, ômega 6, ômega 9. O que diferencia, assim, a quantidade. Um tem mais de um ômega e o outro tem de outro tipo. Mas o azeite em si é o melhor óleo para se consumir, desde que seja ele cru e in natura. Uma vez aquecido, também você perde a qualidade do óleo. A nutricionista explica ainda a importância do óleo nas nossas refeições. O óleo importante é essencial para a gente consumir no dia a dia, porque é ácidos graxos essenciais. E vitaminas e do solúvel. A, D, K e E, né? Que a gente chama de vitamina D. Esse nosso organismo não produz. Então, a gente precisa introduzir na nossa alimentação. Mas a recomendação é que não seja extrapolada a quantia de óleo por dia para cada pessoa. O cuidado deve ser mantido até na hora de preparar os alimentos. A gente recomenda, assim, uma receitinha básica. Para cada copo americano de arroz, recomenda-se meia colher de sopa de óleo vegetal. Ou, no mês, meio litro de óleo por pessoa. Então, uma casa com duas pessoas, um litro de óleo no mês.